Olá meus amores e minhas amoras, tudo bom? Gente, eu fiz uma votação lá no meu Instagram, se você não me segue, começa a me seguir lá Se vocês queriam que eu trouxessem aqui, mostrassem meus equipamentos de gravação pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar onde eu comprei e eu espero muito que vocês gostem Que foram coisas que eu investi muito, pesquisei muito pra comprar e coisas que valeram a pena, tá? Algumas coisas são um pouco caras, outras são mais baratas Mas são coisas que eu pesquisei pra durar, assim, muito tempo E, gente, é investimento, né? Quando a gente investe no nosso trabalho, as coisas ficam melhor, sabe? A qualidade dos vídeos ficam 100% melhor Vou mostrar pra vocês a minha ring light, a minha cabine pra tirar fotos E essa luz aqui de trás, olha, que eu não sei se vocês sabem, mas é um refletor Então, talvez, quando eu estiver mostrando pra vocês, não esteja essa iluminação maravilhosa que vocês estão vendo aqui Porque eu vou mostrar ring light pra vocês Mas, espero que vocês gostem, tá bom? Vou começar mostrando a vocês a minha ring light, que é essa daqui, olha Tá vendo? Olha, desprezem aquela parte ali de trás do vídeo A minha ring light, ela tem tanto as cores brancas quanto as cores amarelas Que me ajudam bastante, tá? Ela é do... Ai, meu Deus Vou deixar o Insta deles aqui, onde eu comprei Eu acho que é Rio de Janeiro, ring light Ring light Rio de Janeiro, alguma coisa assim Essa parte aqui não faz parte da ring light Vou até tirar aqui É porque eu uso às vezes pra diminuir o tripé Ele vem com esse suporte aqui pra celular Porque eu precisei de uma ring light que vinha com suporte pra celular Porque eu gravo com o celular Esse suporte, ele fica em pé quanto o deitado assim Ele vira pra cá Essa luz aqui, ela tem essa potência E tem potências menores, tá vendo? Dá pra você mexer aqui Ela tem a potência das luzes amarelas e das luzes brancas O tripé, ele é desse jeito aqui, olha E dá pra você botar ele enorme, sério Ele é muito grande Aqui é a parte onde conecta as luzes E ele fica enorme do tamanho da minha penteadeira É muito bom Dá pra gravar em pé, dá pra gravar sentado Então eu amo Esse daqui, gente É um negocinho, um suporte pra celular também Que eu tenho usado bastante ele, tá vendo? Eu às vezes prendo ele aqui como vocês viram, olha Prendo aqui Aí às vezes coloco ele aqui, olha Ou às vezes coloco ele ali Então essa ring light é maravilhosa A luz dela é perfeita, a iluminação é ótima Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É esse refletor que eu comprei aqui Esse daqui é um refletor de jardim mesmo, gente Vou deixar com a luz assim, olha pra vocês verem Ele vem com 100 watts Acho que é isso, né? Esse V aqui, não sei Mas gravem aí se você... Eu comprei nas lojas americanas É um LED E ele vem com esse controle aqui Que dá pra você controlar as luzes, olha Dá pra você mudar, tá vendo? O fundo fica lindo Eu hoje tô usando a luz verde Que eu acho que ficou bem bonitinho, olha Aí aqui você controla as cores que você quer Se você quer que a iluminação fique bem Fica menor ou fica maior Tem como você desligar aqui É maravilhoso ele ligar da luz também Então, gente, sério Isso daqui é vida Mudou os meus videozinhos do Instagram É muito, muito, muito bom E meu último investimento, gente Foi essa cabine aqui, olha Que eu comprei agora tem pouco tempo também Que eu tava precisando de algum lugar Pra eu tirar foto assim de noite Às vezes ficava muito difícil Só podia tirar foto de dia de produtos Pra dar mesmo pra gente ver realmente o produto Essa cabine é maravilhosa, olha Ela é assim Ela tem essa luz aqui maravilhosa Que dá pra você controlar a luz Através desse botãozinho aqui Olha lá, olha Dá pra botar uma luz potente Ou uma luz mais ou menos Eu sempre uso a luz potente Tem como você tirar foto aqui por cima Ou aqui por baixo Essa parte aqui ela abre também pra facilitar Ou quando você for tirar foto por cima Tem como você fechar essa parte aqui Ela é muito, muito, muito boa Veio com essas cores de painéis ali Tá vendo? Essa branca Tem como eu trocar por todas essas cores aqui Olha que veio Ela é muito boa E eu esqueci de falar a faixa de preço dos produtos Que eu mostrei pra vocês Essa daqui foi R$550,00 Se eu não me engano Foi quase R$600,00 com frete Mas valeu super a pena, gente Quando você investe nos produtos que dá certo Vale a pena Então eu amei real Eu acho que isso daqui é muito, muito bom pra tirar foto Olha, gente Como que fica a qualidade Dá pra você ler tudo Se eu botar em outro lugar, por exemplo Aqui ainda tá pegando as luzes aqui Se eu botar em um lugar mais escuro Não fica com essa qualidade que tá aqui, olha É isso Bom, gente É isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre esses equipamentos Deixa aqui nos comentários que eu posso responder pra vocês E se vocês tiverem indicações de equipamentos também Deixa aqui nos comentários No nome de Jesus Daqui a um tempo eu vou comprar uma câmera também Porque eu gravo com o meu celular Esqueci até pra falar pra vocês Do equipamento mais importante que eu tenho aqui Que é o meu celular Eu gravo com o iPhone 8 Plus Eu investi ele Deve ter um ano e meio mais ou menos que eu tenho ele Então, tipo assim Me ajudou bastante Eu antes gravava com o Samsung S5 E a qualidade não era tão boa Quanto a qualidade do iPhone Então, é isso Uma câmera muito boa Se vocês gostam da minha câmera Se vocês quiserem comprar também Fiquem à vontade Que a câmera é maravilhosa Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau